Um dia tudo irá sentar Um dia, Jesus, ele voltará Um dia, sim, e bastará Um dia, um dia Onde eu vou, subir aos céus Deixar este torrão mau Não quero saber de ficar Um dia voarei De asas não precisarei Porque te desculpo ou adoro Apenas eu atenderei ao vídeo do Senhor A força que atrai a mim É forte, não vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Está o Senhor a te honrar Quando então eu partirei Ao doce eterno lar A casa do meu rei A força que atrai a mim É forte, não vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Responderei Estou o Senhor a te honrar Não quanto então eu partirei Ao doce eterno lar A casa do meu rei A gravidade que eu vencerei E face a face eu virei A cheva E face a face eu virei